Peraí, House? Oi, fala aí, Pedrux. E aí, mano, tudo bom? Eu precisava falar com você, mano. Você chega aqui um cantinho mais reservado aqui comigo? Cara, tu não quer ir lá no prédio novo, não? Ah, pode ser, vamos lá então. Vamos lá, acho que é melhor. Eu também tava querendo perguntar algumas coisas pra você sobre o prefeito. Ah, então é justamente desse assunto que eu quero falar. No momento o refeitório tá vazio, a gente pode ficar por aqui, ó, no fundo aqui. Acho que tá tranquilo. Por favor, sente-se. Ei, House, como é que você tá depois daquilo acontecido? Ah, cara, eu tô falando pra você, eu tô bem triste, né? Não pelo que a gente fez, porque eu acredito fielmente no nosso prefeito. Eu não sei, assim, todos os motivos que... Por que levou a nossa organização a fazer tudo aquilo, mas eu confio. Eu sei que tem alguma coisa por trás, algum propósito muito grande. Mas tô bem triste, né? Porque afinal ele nos abandonou, né? Entendo, entendo. É realmente, é uma coisa que nem eu esperava, sabe? House, eu só queria te falar uma coisa antes. Eu sei que você tá triste sobre tudo isso e tudo mais. Você sabe que o nosso plano não é 100% perfeito, né? Nosso plano realmente, ele pode ter algumas falhas. E pra a justiça chegar até a gente, era só questão de tempo. É, ele não era totalmente certo, né? Tinha coisas ali que talvez sejam ilegais, né? Então, e pra evitar isso, eu não posso te falar como eu fiz isso, nem o que tá envolvido nisso. Mas eu consegui limpar a barra de todos os integrantes da Psy. Nossa, mas como? Isso tem dedo do prefeito. Você tem visto o prefeito? Você viu o prefeito? Não, eu não vejo ele desde o ataque. Foi tudo muito correto. Calma aí, calma aí. Como assim? Pensei que eu fosse o último a falar com ele. Tanto é que eu vi a hora que ele pegou as coisas que ele deixou... Que ele mandou eu guardar. Entrou no bueiro e até onde eu sei, ninguém mais viu ele. Não, eu... Eu acabei chegando... Eu vi ele depois, depois. Ele foi na minha casa e a gente conversou um pouco. E ele só falou que ia embora. Não falou pra onde foi? Não. Nem se vai voltar? É. Pra algumas pessoas eu tô falando que talvez ele tenha morrido, mas eu sei que ele tá vivo, só não sei a localização dele. Certo, tá bom. É, eu vou acreditar você, afinal você era o homem de confiança dele. Mas, enfim. Bom, é isso. Nossa, House, aqui tá muito bonito. Ah, tu curtiu? Eu queria tanto que o prefeito visse. Ele não viu quando ele viu o prédio, não tava completo ainda. Nossa, é... Você tá vendendo a P aqui ainda? Tô, tô vendendo. Tem bastante. Tem, tem bastante. Eu acho que tem, a gente temos... No total tem 28 apartamentos. E a gente vendeu só quatro. Hum... Você quer dar uma olhada? Quero, quero. Quem tá com a cobertura? Ah, que bom. A cobertura já foi vendida pro LG. Nossa. Caramba, eu queria muita cobertura. Tem alguma coisa perto da cobertura e tal? Ah, o último andar, antes da cobertura, é o oitavo. E ninguém comprou nada lá ainda. Eu posso te mostrar lá. Ah, me mostra, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Aqui, ó, esse elevador, ele é supersônico. Ele leva direto pra cobertura, então... Olha esse prédio. Mano, esse prédio dá pra taxar bastante depois, no futuro e tal. Opa! Opa! Não viu o senhor aí, e aí? Tudo bem, mano? Bom dia, delegado. E aí, senhor? Delegado? Não, não, não. Não me chame por esse nome por enquanto. Delegado, não. Ué, o que aconteceu? Não é mais delegado? Ah, não, não. Não, não. Depois eu explico o que aconteceu e tal, velho. E eu tô de folga. Vamos dizer que eu tô de folga por enquanto. Ah, tá. De qualquer jeito, foca. Foi até bom você ter passado por aqui. O quê? Bonito. Lugar bonito, velho. Eu tô gostando aqui, ó. Gostei do lugar, da academia. Gostou? Caraca, tem academia. Gostei, velho. Gostei. Gostei. Interessante, interessante. O delegado vai... Oi? O delegado vai... Vai começar a investir também? Como assim? Eu sei... Não, não, não. Não, não. Eu só tô dando uma olhada, velho. Só tô dando uma olhada. No futuro eu tô querendo um espacinho aqui. Eu tô afim de relaxar, tá ligado? Tá, mas você tá muito feliz, muito descontraído, muito satisfeito. Mas não era pra estar assim. Porque eu não tô. Não, não. Não, pode acontecer, tá? O que aconteceu? Desde quando o nosso querido prefeito Apu foi embora da cidade? Ah, desde quando... Tu quer dizer desde quando ele nos abandonou? Ah, não sei. Não fala assim. Ele foi embora por um motivo maior. Não, não. Nem fala sobre esse apu. Ele não falou nada pra mim, mas eu acredito que tenha um... O cara abandonou a gente, velho. É isso. Ele nos abandonou, mano. Ele foi embora. Ele te fez uma pessoa das pessoas mais importantes da cidade, Foca. Como que tu fala isso? Tu era além. Tu era respeitado. Não. Tem algum propósito? Respeitado? Respeitado? Todo mundo fazia crime nessa cidade. Ninguém me respeitava, Raul. Ah, criminoso sempre existe. Porque é da índole do ser humano. Mas, pelo menos, eu respeitava e admirava muito o Foca, viu? Ah, eu acho bom. Pelo menos existe. Ó, tu tá um pão de queijo aí pra você se arrumar. Ô, Lombo, olha isso, velho. Aí sim, mano. Ó, tá vendo? Amigo é assim, mano. Então, já que a gente é amigo, já que você considera eu amigo, a gente já afogou várias mágoas lá no bar. É, lá que eu sempre vou quase todo dia, né? Você não tem nenhuma informação, não, do nosso querido prefeito? Pupu, apupu, apupu. Cara, então, velho. Como eu falei, mano, pra mim, ele simplesmente fugiu lá com a gente, velho. Ele não falou nada pra onde ia, nem se ia voltar. Não, nada, de nada, de nada, mano. O cara abandonou. Mas o que você pretende fazer a partir de agora? Ah, umas coisas grandiosas pela cidade. Em breve eu vou te explicar melhor. Tá, então toma mais um pão de queijo aí. Valeu pelo pão de queijo, mano. Ô, voltou pra... Aê, jogou dois, valeu. Toma dois, é, pra você comer um agora ou comer um na viagem. Aí levar uma pra senhora, Foquinha. Mas não tem notícia do prefeito, não, né? Se tiver alguma coisa, me avise, hein? Ô, perfeito. Vou te avisar sim, mano. Tá bom, confio. Tá, tá junto lá, né? Beleza. Valeu, valeu. Valeu, valeu, Foca. Ó, o lugar aqui tá bem da hora de pegar um bom empuxo. E aí, galera, tô lendo aqui as notícias. Olha aqui, ó. A verdade sobre o Apu, o Apu golpista, Apu nada mais que não sei o que, não sei o que tem. Cara, deleetinho, continua falando notícias nada a ver do Apu, cara. Pelo amor de Deus, galera. Não tem jeito, cara. Os caras vivem insistindo falar mal do Apu, cara. Pelo amor de Deus. Esses caras não sabem o que pode acontecer. Só, ó, o Apu não é mais o prefeito do Top City. Esses caras tão achando que ele era ruim. Meu, pode vir um cara muito pior do que ele, cara. Muito pior do que ele. Ó, eu escuto o que eu tô falando. Mas, enfim, galera. Ah, eu não vou ler mais esse jornal aqui, não. Porque o jornal fica defamando aqui. Ok? Recebendo notícia. Como é que é? O Foca tem notícias do Apu e tá querendo... E precisa fazer um comunicado na frente da prefeitura? Nossa, galera. O que será que ele descobriu, cara? Meu Deus, eu falei com ele e ele falou que não tinha notícia nenhuma. Será que ele descobriu alguma coisa? Nossa, galera. Vamos correr lá pra prefeitura, mano. Vamos correr lá pra prefeitura. Ver o que o Foca tem, qual que é a notícia. Mas que estranho fazer um comunicado a uma hora dessas lá na frente da prefeitura. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos pra prefeitura ver o que é que o Foca quer, mano. Opa, boa noite, povo de Top City. Gente, como vocês estão, meus queridos? Vocês estão me ouvindo bem daí? Sim, sim, sim. Tá ouvindo. Desculpe terem chamado vocês aqui tão tarde da noite. Eu sei que tá bem tarde mesmo. Mas é o seguinte. Eu tenho notícias sobre o Apu pra vocês. Vocês perceberam que o Apu sumiu, não foi? Sim. Pois é, hein? Então, mano. Atualmente, ele tá desaparecido até agora. E a gente não tem notícias sobre ele. Mas só que a cidade não pode ficar sem ninguém pra comandá-la. Então, eu tô vendo aqui que o pessoal já tá começando a fazer bagunça na cidade. Já tá começando a meio que zonear tudo. Então, eu tive uma brilhante ideia. É porque o Apu sempre confiou em mim quando ele sempre precisou. Então, é por isso que hoje eu tenho a honra de apresentar pra vocês o novo prefeito de TopCraft temporariamente. Que sou. Como é que é? Que é apenas eu. Eu sou o novo prefeito agora de TopCraft. Não sou mais o delegado. E gostaria de apresentar também a nova prefeitura pra vocês. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Que papo é esse, cara? Mas ninguém te elegeu? Ué, 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 ué. Como assim, do nada? O que que é isso? Eita! Eita, eita! O povo de TopCraft, esse daqui é a nova prefeitura. É a nova prefeitura e, inclusive, temos agora, em vez de ter uma só, vice-prefeita, temos cinco agora. Todas as CraftGuns, por enquanto, são enormes ajudantes aqui. O que que é isso aqui? São robôs? Como assim, cara? Não... O que que é isso aí? Não, isso daqui é pra proteção. Isso daqui é pra proteção. São pra proteção da cidade. Mas elas são... Não, tá errado isso aí. Elas são bandidas, cara. Como assim, velho? Não, elas não são bandidas, gente. Não, elas são bandidas, não. Que isso que é isso? Elas não são bandidas. Porque ela não é bandida. Todos os crimes dela foram perdoados perante a lei, gente. Então, não tem nada mais de errado. Você... A senhora é o braço direito dele. O que você tá fazendo? É por isso que eu tô tomando o lugar dele. Faz como assim? Você planejou tudo isso, velho? Não, tá errado. Tá errado. Não, escutem ele, pessoal. Eu estou pedindo silêncio. Eu quero saber quem que elegeu o senhor aqui. Silêncio. Bom, se ele for um bom prefeito, pra mim não tem problema. Cara, você não tá vendo que isso foi esquemado, velho? Esse cara é um pilantra, não tem a ira. Eu vou fazer mais do que o Apu, gente. Eu vou fazer mais do que o Estrada, as pessoas. Eu vou fazer mais do que suas estradas. Eu primeiro, eu faço direito do Apu, né, velho? Então, talvez ele faça um bom gol. Mas o Apu jamais ia... O Apu jamais ia aceitar as Craft Gun, cara. Isso tá errado, velho. Tá muito errado. Você é a traíra, Foca. Você é a traíra, cara. Não, velho. Não ouçam ele. Não ouçam ele. Calma, o Raul. O que foi? Cara, não tem como, velho. Calma, calma. Calma. Eu vou ser um bom prefeito pra vocês. Ele vai ser um bom prefeito, Raul. Cara, a minha vida vai ser dedicada a derrubar você, cara. Vamos se aclamar. Vamos se aclamar agora. Você é um traíra, Foca. Você é um traíra, velho. Raul, Raul. Não, não sou um traíra. Como assim? Volta aqui, Raul. A minha vida vai ser dedicada a te derrubar, cara. Calma, calma. Volta aqui, velho. Não dê ouvidos a ele. É traíra esse cara. Esse cara é traíra. Não, não sou não, velho. É, eu juro que eu vou ser o melhor. Espere, espere pro mim, viu? Você vai ouvir de falar de mim, viu, Foca? Eu apoio você. Que isso, que isso. Vai pra cá, Raul. Se aclamar. Jamais eu aproveitaria isso. Não tira a mão de mim, tira a mão de mim. Sai daqui, tira a mão de mim. Delete, Delete. Tu tirou uma boa foto do menino. Tira a mão de mim. Tira uma boa foto do menino. Agora, já que estão todos aqui reunidos, vou colocar a faixa presidencial aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu pegar aqui a faixa. Bota aí, aí, ô. Deixa eu botar. Pera aí. Pronto. Aí, ó. Aí. Tava testando. Olha aí. Muito obrigado a todo mundo que confiou em mim. Ai, que chique. Eles estão cegos. Eles estão cegos, galera. Não tem como, velho. Olha que pilantra, cara. Ele tinha esquemado tudo isso. Como que da noite para o dia. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Como que da noite para o dia ele já tinha todos esses mecas e tinha a faixa pronto. Galera, o foca é um traíra, velho. Olha lá. Isso tudo faz parte do plano dele, galera. Para cortina de fumaça, para tirar o foco das coisas que... Não é possível, cara. Não é possível. Como que da noite para o dia ele me aparece na cidade com tudo isso, galera. Da onde ele tirou recursos? Da onde ele tirou isso, cara? Ô, House. House. Fala aí, fala aí, Delete. E aí, cara? Ô, mano. Eu vi que você estava mó estressado ali, velho. E estava metendo doido em todo mundo, cara. O que que foi? O pessoal está cego, cara. Você não viu que o cara armou tudo isso, cara? Da noite para o dia ele me apareceu com cinco meca. Com a faixa. Meu. Esse cara não é forx e cheiro. Ele é traíra. Ele é traíra, Delete. Calma, calma. Deixa eu escutar. Calma. Mas, ó. Eu. Eu gostei até. Tipo, eu não gosto do Apu, tá ligado? Olha as notícias que saem no jornal do Apu. Eu estava lendo aqui. Eu acho que esses robôs aí, ele falou que é para proteger a cidade, tá ligado? Então, dependendo de tudo, isso vai ser bom para a cidade, Raul. Cara, eu não consigo acreditar, cara. Ele era braço direito do Apu, velho. Jamais o Apu colocaria as Craft Girls para dominar a cidade. Tem alguma coisa errada. Não está batendo, sabe? Está esquisito. Eu não tenho como confiar nesse cara, velho. Para mim, agora, ele virou meu inimigo número um, velho. Olha, Raul, eu acho que você precisa dar uma descansada aí, velho. E vamos ver, velho. Eu acho que ele vai fazer um bom governo, mano. Porque se ele era um abraço direito do Apu, ele sabe as coisas que ele tem que fazer. Ele sabe a responsabilidade que agora cai sobre os ombros dele. Então, vamos esperar, mas... Eu não sei, cara. Está com muita cara de golpe, velho. Esse prefeito é golpista, Deletinho. Escuta o que eu estou te falando. Ele vai mostrar a verdadeira face dele, Deletinho. Abre o olho, cara. Ah, você está falando besteira já, Raul. Eu vou... Que isso, não é, velho. Mano, tira o dia para você descansar, Raul. Eu vou fazer minhas coisas, velho. Tá bom, eu vou seguir seu conselho, amigo. Vai descansar um pouco, mano. Você está estressado.